É, rapaziada, talvez o nosso último jogo pelo Real Madrid, talvez não, ó, vai ter um jogo especial, ainda pelo Real Madrid, acredito eu, depois dessa grande final contra o Liverpool, da Supercopa da Europa. Eu sei que vocês estão vendo aqui que tem campeonato espanhol, pode ser que a gente jogue também campeonato espanhol antes de ir embora, se a gente for embora, se aparecer uma proposta decente, mas vai sair um episódio especial do Lucas lá no canal do Mu. Meu amigo, MuPro, vocês estão ligados que é o Mu, né, não precisa nem falar, gente, todo mundo sabe que é o Mu, então já se inscreve no canal dele, vou deixar o link aqui na descrição, o arroba dele ali pra você ir no canal dele e fica aguardando, tá, ele tá fazendo uma série também fantástica e vai ter um jogo lá que vocês vão curtir, o Lucas daqui vai aparecer lá, tá, não sei quando vai sair, se vai ser nessa ou na próxima semana, mas já fica o recado. No episódio de hoje, como eu falei, temos talvez a nossa despedida, pode ser que a gente jogue esses jogos aqui também pelo espanhol, não sei, a parada que o foco é contra o Liverpool, e se você não assistiu o vídeo passado, a Roma veio atrás da gente e ofereceu 300 milhões pro Real Madrid e um salário baixo pro Lucas, então a gente não aceitou a proposta da Roma, dificilmente eu iria pra Roma mesmo com muito dinheiro aí nas minhas mãos, eu não tenho muita vontade de jogar lá no futebol italiano no momento, mas enfim, a Roma tentou, né, gente, a Roma foi lá e tentou. O Lucas tá meio assim, ó, porque ele tava de férias, né, pré-temporada, aquela coisa toda, e a gente vai dar um tapinha no visual dele agora, mas nem tanto, nem tanto ainda. O único tapinha no visual mesmo vai ser a barba, tá, eu vou continuar com esse cabelo por enquanto, tá, por enquanto a gente vai continuar com esse cabelito aí, o cabelinho maior, a gente tava usando meio que o moicano, né, raspadinho do lado, a gente fez a barba, né, fez a barba pra essa grande final, já é alguma coisa, gente, já é alguma coisa, não podemos negar. A chuteira, ainda não vou definir qual vai ser a chuteira principal dessa temporada, então a gente vai usar essa chuteirinha que a gente tá usando durante a pré-temporada. A única coisa que eu vou mudar é a meia, vamos usar a meia média, que a gente nunca usou, a gente já jogou com meia alta, a meia baixa foi que a gente começou a nossa carreira, e agora vamos de meia média pra essa decisão contra o Liverpool. Bom, é o grande jogo, gente, Real Madrid-Liverpool, o Real foi campeão da Champions, a gente conquistou a Champions de forma brilhante, o Liverpool levou a UEFA Europa League, olha só o time dos caras, tem Dias, Richarlison, Kluzevski na direita, Milikovic-Savic, Tielemans ou Tielemans, Goretzka, Robertson, Militão, Jiménez, Arnold e Alisson, então é o Liverpool que a gente conhece, mas com reforço super interessante. Como aqui, a Mayuca é nova, tá, completamente nova a Mayuca ali, ponta direita é novo, o Richarlison é novo, quem restou aqui do time? O Alisson, que é excelente goleiro, o Robertson e o Arnold, excelentes laterais, e o Dias, o resto foi repaginado aqui, e a gente vai com o nosso time que vocês conhecem, né, pra quem não tá ligado, o Courtois foi vendido. No episódio passado eu fiquei bem, bem pistola, e outra, tô achando que o Rudger foi vendido também, hein, vamos olhar aqui, pô, é, o Rudger foi vendido. Pô, o Real Madrid não tá me agradando, gente, toda janela os caras tão vendendo jogador bom, tipo o Tio Ameni, o Rudger, Courtois, os caras que são titular absoluto do time, e eles não contratam ninguém na mesma condição, eles contratam jogadores mais jovens, que ainda vão dar, tipo assim, o Kudos, Tio Ameni é o maior jogador que o Kudos, não tem jeito, tá, é jovem ainda, é, mas, mano, não foi uma boa reposição. Esse cara também, mano, esse cara eles contrataram também, bom, esse aqui acho que pode até vingar mais, tá, mas enfim, perde jogadores grandes e não traz jogadores aço, essa é a verdade, tá, o Mendy já tem 33 anos, perdeu o Courtois, o Real Madrid não vem me agradando nessas decisões deles, então, talvez, se pintar realmente uma boa proposta, a gente vai embora. Ó, atenção pro grande jogo, a gente vai jogar no Ultimate, como a gente tem jogado, mas como é um jogo grande, um jogo absurdo, um jogo maravilhoso, a gente vem em opção de jogo, e vamos botar aqui 6 minutinhos, porque é uma grande final, e vamos ver o que vai acontecer, Real Madrid em campo, contra a Liverpool. É, vamos lá, rapaziada, começou a partida o Liverpool com ela. Olha o Luzewski já chegando pra direita, conseguiu o cruzamento, que isso, mano, meio estranho ali. Eu já pedi a bola aqui, hein, até que o Mendy saiu bem. Vamos lá, é final, é final, bora pra cima. Boa. Já deu uma levantada bonita, o Militão vem em cima, conseguiu atrapalhar nossa jogada, o Militão. Opa, elástico entre as pernas, vem pra cima. Vamos fazer o passo no meio, o Real vai tentando com o Rodrigo, jogou atrás. Ai, tá ruim aqui, mano, tá ruim aqui, vamos tirar essa bola aqui. Pronto, deu uma limpada aqui no lance. Real Madrid vai chegando com o Cebajos. Arriscou, é isso, arrisca mesmo o Cebajos. Olha a pressão aqui na saída do Liverpool, os caras são corajosos demais, Militão sai jogando bem. Ah, o Fabinho tá no time, pô. Eu passei, ué, quando eu olhei ele não tava não, hein. O time que a gente olhou lá parece que é outro, não é o mesmo não, o Goretzka. Acho que o Fabinho entrou no lugar de outro jogador ali, ou eu tô maluco. Olha o Vini Júnior. Vamos. Vamos dar uma puxadinha pra cá. Outra caneta, a gente vai distribuindo caneta, agora tentei inventar demais. 13 minutos de jogo, o Liverpool vai conseguindo aí segurar um pouco o Real Madrid, essa é a verdade. Tá, a gente não tem aquela pressão toda do Real Madrid. Aí os caras saem jogando errado, aí também pede, né. Calma, ai, o Fabinho veio bem, pô, o Fabinho tava esperto. Olha o Richard Supombo, tocou lá do outro lado. Luiz Dias vai fazer o cruzamento. Tira, olha o gol. Mendi. Fala dele agora, Lucas. Fala do homem. Rapaz do céu, eu jurava que ia ser gol, gente. A cabeçada foi linda, tá? Que defesaça. Um grau de dificuldade altíssimo. Toca curtinho, por ali mesmo, segue o jogo. A bola fica na zaga, bloqueado o cruzamento. Zagueirão sem pai nem mãe. Que perigo. Que isso, o Liverpool cresce demais na partida. O Klopp fica pistola, porque são chances incríveis, né. Ainda mais quanto o Real Madrid, mano, não pode perder não, pô. Não pode. Dias cruza. Agora o Mendi saiu bem. Vamos lá, Mendi. Demorou, hein. Mas ele sai bem, mano. Ele sai melhor que o Courtois com o braço. Vamos lá. Vai me dar espaço aqui, eu vou correr, hein. Até que foi bem. Toquei pra trás. Ricardo Pereira. Olha o Kudos. O Real vai vindo. Ai, que tirada do Jiménez. Foi o Jiménez que salvou ali. Saiu mal. Olha o Rodrigo tentou chutar. Vamos lá. Já toquei no Vini Júnior. Boa bola pra ele correr. Ele dá uma seguradinha. Solta no Lucas. Pedala. O Arnold não deixou a gente escapar, mano. Ele já tava saindo militão, mas o Arnold tava esperto. Que partida interessante eu fazer no Liverpool. Tô falando pra vocês. Os caras tão bem. Chegaram duas vezes muito bem. Agora perderam. Sempre com o elogio eles perdem a bola. Maravilhoso isso. Olha como eu procurei espaço. E agora o Roberto não vai pegar a gente nunca. Vamos tentar um chute cruzado. Meu dedo escapou aqui. Sem zoeira, mano. Meu dedo escapou. E acabou apertando mais no botão. Não me pergunte como, mas eu consegui fazer isso. Ele sempre tá jogando assim, ó. Forma Diniz, cara. Diniz. Dinizismo. Raiz total. Boa roubada. Olha o Vini Júnior. O Robertson dominou ali no peito. Tem dois na marcação. O que ele vai fazer? Segurou o primeiro aqui. Vamos, 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 Rodrigo. Os caras não rifam a bola, mano. Impressionante. De novo sai jogando bem. Que jogada. Olha o Dias. Num passe mágico mata a defesa. Lá vai Dias. Dias e Mendy. Tem a chance de ouro. Vai bater. Mendy. Que isso, mano. Passa errado. Passa errado. Toca errado de novo. O Real Madrid vai ficando em apuros, pô. Livre porque vai jogando muito. Tô chocado. Olha o Dias. O que ele vai aprontar? Cruzamento lá atrás. Mendy bem. Já chega aqui na gente. Rapaz do céu, não tô acertando nada. Robertson tá bem demais. Não só o Robertson, mas o Arnold também e os zagueiros também. Olha o Richardson Pombo tocou. Vai chegando, agora vai entrar. Nossa. Goretzka. Agora não tinha como, né? Eu vi ali que ia ser gol. Não tinha pra onde fugir. Goretzka abre o placar. O Liverpool sai na frente e eles já estavam merecendo. A gente começou melhor a partida. Durante 5 minutos a gente foi melhor. Depois só deu o Liverpool. E olha que jogada aí, ó. Esse passe matou, ó. Ele rolou. O Goretzka tava chegando livre ali. E o Goretzka faz o gol. 1 a 0 o Liverpool. Temos um grande jogo aqui, né? Uma grande partida do Liverpool. Vamos tentar explorar aqui, ó. Arnold ficou no chão. Vai, 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 vai. Caramba, ainda assim ganhou a bola, pô. Olha que perigo. Saiu mal. Aí brincou, né? Vai, Rodrigo. Tenta o chute, Rodrigo. Chuta, Rodrigo. Chuta, Rodrigo. Escanteio. Vem o cruzamento. Tira lá. A zaga vai acabar o primeiro tempo. Cara, tô com medo até de ser substituído, mano. Porque eu não tô acertando nada. 1 a 0 pro Liverpool. Os caras tão jogando muito. Vamos embora. Vamos que a gente tem 45 minutos pra tentar um empate aqui e tentar melhorar na partida. Já bola pro Vini Júnior. Deu uma girada rápida. Isso, Sousa. Tocou bem. A gente já consegue dominar saindo da marcação. Vai pra cima. Pedala pro meio. Militão não deixou. Agora eu vou correndo todas as bolas, mano. Ih, rapaz. O cara fez um passezão já. Tá o Dias. Vai jogando muito. Robertson. Bolão nas costas do Ricardo. Dias cruza. Os caras tão jogando muito. Vem jogada curta, hein. Vem jogada curta. Tô aqui, tô aqui. Ai. Tira. A batida na trave. Bora. O Robertson não deu o bote. Mesmo assim, ele ficou pra trás na velocidade. Mas olha como ele tá acompanhando bem. Foi bem demais. Olha a batida. Alisson fez um milagre, mas eu não tive liberdade pra arrumar meu corpo, mano. O Robertson foi bem. Ele não deu o bote. Ficou ali em cima. Não deixou eu dar aquela ajeitadinha pra ser fatal. Escanteio. Rodrigo na bola. Bola lá na entrada da área. Vai sobrar. O Real tenta com o Kudos. Vini Júnior. Ah, Vini Júnior. Que demora, pô. Tem mais um escanteio. Tira. Jimenez. Vamos lá. Vamos tentar a batida. Virando. Pegou bem o Alisson. O Alisson vai fazendo a diferença agora. Simplesmente sensacional. Cruzamento. Tirou a zaga. Cruzamento lá nas costas. Ai, mano. A gente tá fazendo a partida da vida dele, mano. Tá jogando muito. Palmas pra ele. Cortou bem o passe. Não. Não. Demorou pra... Mano. Ricardo estragou toda a jogada, velho. Olha de novo. O Alisson agora deu um chutão. Não quis brincar, não. Pô, perdemos essa bola. Vai. Que isso, velho. Nosso meio campo tá mal. Vou recuperação agora. A bola troca de lado. Sousa perdeu a bola. Meu Deus. E lá vem Liverpool. Pela ponta com o Ulushevski. Mendy. Fez um milagre. Mais um. Bora, bora. Vamos tentar pegar essa defesa dele saindo assim. Conseguir controlar a bola. Traz pro meio. Vai tentar o chute de 3D. Tu Alisson. Rapaz, é uma disputa aqui, mano. Liverpool jogando muito. Lucas tentando. Alisson salvando. Vai entrar o reforço dessa janela, hein. Saiu o Kudos. Cabeçada pegou. Entrou N com o Kus. Saiu o Richardson. Olha o nível do Liverpool, mano. Os caras tão com timão. Tá melhor que o nosso, pá de elenco. Vai, 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 vai. Isso, Rodrigo. Agora o Liverpool vai fazer pressão, ó. Nossa, que passe horroroso. Consegui salvar aqui. De um jeito, tô fora de posição, pô. Segura que eu vou passar. Bora, vamos ganhar uma do Arnold. A gente já bota na frente. Traz pro meio. Pra fazer, pra fazer. Agora foi. Gol. Pra empatar a partida. Na primeira que a gente ganhou do Arnold. Consegue tirar bem do Jimenez também. E aí, seis chances dessa vez pra Alisson. Quase pegou, parece, né. Rapaz do céu. O Liverpool jogando muita bola. A gente consegue um empate. E eu tava com medo de ser substituído, tá. Minha nota tava abaixo, ó. Fiz o gol, melhorou um pouquinho. Mas nem assim tá tão alta não. 7.2 só. Inovei o Liverpool. Os caras não param. Ganhou na velocidade fácil. Mendy. Vai passar o Vini Jr. Tentei tocar nele lá. Ih, rapaz. O Vini ganhou. Vai, Vini. Se manda, Vini. Vai, Vini. Pegou, Alisson. Vai voltar pra gente. Cabeçada. Explodiu. Ficou com o Liverpool a bola. Rapaz, olha que jogo, gente. Talvez nos jogos mais emocionantes dessa carreira aqui. Desse modo carreira nosso. Lá vem o Liverpool agora. É, cai lá. Na ponta. Vai chegando. Corta pro meio. Goretzka. Deu uma esfriadinha já. Demorou pra fazer alguma coisa. Fabinho. Licovich Savic. Agora eles vão tocando a bola e tocando bem, né. Eles botam o Real Madrid na roda, literalmente, mano. Olha quanto tempo eles estão com essa posta de bola aí. Aí tocou mal. Aí tocou mal. E aí vamos explorar a velocidade. Rapaz, que arrancada do Jiménez. Tempo pra acabar com a festa. Bola fica com a gente ainda, Dodô. Que bola pra ele. Lá vem ele. Não, mano. Ai, caramba, velho. Dei uma adiantadinha. Tava longe já. Vai entrando o Gotze. Vai saindo o Vini Jr. Não, não tira o Vini Jr. na decisão. Parece o Tite na Copa do Mundo. Tirava o Vini Jr. de todos os jogos. Bola nas costas do Ricardo, que sofreu nessa partida com o Dias lá. Meu Deus. Cruzamento perigoso. Cabeçada, Mendy, mais uma vez. Cara, eles estão... Nossa, Mendy agora saiu mal pra caramba, pô. Ih, rapaz. Tá bem ali no finalzinho aí. Não deixa. Caramba, mano. Isso. Vamos lá. A gente vai no lugar individual. Consegue ganhar bem. Conseguiu ganhar bem. Alisson. Salvou, pô. Que jogo, gente. Os dois goleiros jogando muito. E olha, o jogo não para. O tempo todo assim, ó. Agora vem o Liverpool. Tem a chance. Ele não concluiu. Acabou se atrapalhando. Eu vim buscar. Deu uma puxadinha bonita. Mais uma. Aí falta do Goretz que o Juiz manda seguir. Péssimo lugar pra perder a bola. Ai, se eu tomar o gol agora eu vou ficar... Mano. Não. Mendy. Tenta segurar. Tem sobra. Gol. Quase que estourando o relógio. Pra passar a frente no placar do finalzinho. Que jogaço. Vamos ver se esse gol define a vitória. O goleirão não merecia tomar esse gol, Vilani. Mano. Olha onde ele foi buscar essa bola. E ele cobrou geral da defesa. Tem nem comentários. A defesa tinha que ter acompanhado... Na bola que a gente perdeu. No último segundo do jogo. Já tinha até estourado. O Juiz podia ter acabado no momento que eu perdi a bola. Deixou o jogo seguir. O Liverpool consegue fazer o gol do título. Não tem mais o que fazer. É o título que vai faltar pra gente no Real Madrid. Porque o Juiz vai acabar agora. Acaba a partida, mano. Cara, nossa única derrota... Com o Real Madrid. Na última partida, talvez. Talvez na última partida, nossa. Pelo Real. Jogador tem sempre que entrar pra vencer. Tem que ter apetite. Cara, mano. Que azar que a gente levou, cara. Que azar que a gente levou, velho. Foi no último lance ali. Acabei perdendo a bola. E deu tudo certo pra eles. O Juiz não acabou o jogo. Gol do Liverpool. Que tristeza que me bateu, mano. Poderia ter chutado aquela bola pra longe. Poderia ter passado. Poderia ter feito qualquer coisa, velho. Que tristeza que me... Que bete. Caramba aí, ó. O Liverpool sendo campeão. Vamos ver as imagens. Todo mundo chegando um a um pro pódio pra erguer o troféu. Pra comemorar a primeira conquista na temporada. É sempre importante largar bem. Caio Ribeiro. Título é título, amigo. Vai pra estante. Pra ser eternamente lembrado. E obviamente é muito melhor você começar ganhando do que perdendo. Já chegam mostrando a força desse grupo. E com a torcida satisfeita, fica muito mais fácil durante a temporada. É agora a Caioba. Trava na pose. Chama no zoom, dá um close. Com a foto da taça, Caio. Todo título é importante, Vianney. Vale o registro. Gente, só pra vocês terem uma ideia. Como o Liverpool jogou bem mesmo, tá? 60% de passe de bola contra 40. 11 finalizações contra 14. A gente teve mais finalização. Mas, cara, eles jogaram. Tiveram lances claríssimos pra fazer gols. O Manji pegou muita bola. Assim como o Alisson também, que salvou diversas vezes o duelo ali. Lucas contra Alisson foi insano. O melhor jogador da competição foi o Kuluzewski, né? Raramente isso acontece. Geralmente a gente consegue ser o melhor jogador da competição. Não deu. Não deu. Liverpool comemora a vitória da UEFA Super Cup. Então a gente vai ter que buscar esse título aí em outra temporada, gente. Que tristeza, mano. E olha, o Real Madrid contratou um novo jogador. Vamos ver. Boas-vindas para a Nidica. É zagueiro. O zagueiro Nidica. Tá aqui o zagueirão que foi contratado. 85. Mas esse aqui é bom, cara. Apesar de ter 85, né? Ele é bom pra caramba. Mas o que eu falo? Poderia o Real Madrid contratar um jogador de 89 já pra fazer a dupla de zaga aqui. Mas acho que de zaga o Real Madrid tá bem servido, tá? Os outros posições o time precisa contratar mais. Bom, começou o Campeonato Espanhol. Estou simulando. Eu vou simular essas partidas até fechar a janela de transferência ou receber uma proposta. Vamos ver o que acontece. A gente ganhou de 2x1 ali contra o Villarreal. Eu marquei os dois gols, mas foi simulado, tá, gente? Segunda partida pelo Espanhol e 4x3 pro Real Madrid. A gente marcou. O Rodrigo marcou. Quem mais? Deixa eu ver. Vini Júnior e Rodrigo. Que isso? Trio de ataque brilhando demais. Temos uma baixa. Mendy machucou. Acabaram de contratar o goleiro. Sete meses fora. Olha o prejuízo. Recebemos mais uma proposta. Do Atlético de Madrid. Caramba, velho. Nossa, seria muito traíra se eu aceitasse. Não vou aceitar, tá, gente? Estou até curioso pra saber o valor que eles ofereceram pro Real Madrid. Ofereceram 313 milhões, tá? A menos que o Real Madrid pagou pro Benfica e mais que a Roma ofereceu pro Real Madrid nessa janela. Mas eu não aceitei porque não, não tem como, mano. Tá maluco. Falando em partida, temos mais uma partida e é contra o Atlético de Madrid. A gente acabou de recusar uma proposta dos caras. Vamos fazer a simulação aqui. Vamos ver. Torcer pro Real Madrid ganhar. 2x1, mais uma vez, o Lucas marcando dois gols e dando a vitória pro time. Últimas horas de janela de transferência, gente. Vamos ver o que acontece. Galera, falta uma horinha pra fechar a janela de transferência. Tem uma proposta na minha mão. Uma proposta que pode chocar todo mundo, tá? Talvez tenha gente que não fique chocado. Talvez tenha gente que fique muito chocado. E vocês só vão saber o que vai acontecer no próximo vídeo. Fiquem ligados.